Ilumination 2020, o show do lago no 35º Natal Luz de Gramado, narração de Cid Moreira, músicas inéditas interpretadas por sopranos e tenores com apoio de corais e percussionistas, atores e atrizes encenando um lindo alto de Natal, muitos efeitos de luz, pirotecnia, chafarizes, projeção em pelas de água e muito mais. Ilumination, assistido por mais de 100 mil pessoas em 2019. Não percam, venham se emocionar, divertir e confraternizar no maior evento de Natal. Comemorar o nascimento de Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Vamos comemorar juntos o Natal da Gratidão!